Estar à frente de um projeto cheio de memórias e cheio de carinhos É algo muito importante no meu processo profissional, pessoal Depois de 13 anos eu estar de volta à Casa Cor E poder trazer para cá uma identidade, fatos que fazem parte da minha vida E profissionalmente, pessoalmente, são novos momentos, são novas conquistas Então estar aqui é algo que me faz reviver momentos de várias passagens da minha vida E eu quis trazer isso tudo para cá Nesse projeto a gente sempre coloca o nosso muito eu E eu acho que você fazer um projeto assim e buscar numa palavra base a tradução dele Poderia ser tranquilamente o descobrir Esse descobrir de uma forma muito leve Eu queria realmente que o visitante sentisse em casa E para trazer esse sentir-se em casa eu trouxe muito a minha identidade Não só no mobiliário, mas nos pequenos detalhes, nos adornos, no tacho de cobre da minha mãe Nas vasilhas cheias de feijão, de arroz Então são pontos, a pedra, por exemplo, a quantidade de pedra que eu usei A madeira, mas de uma forma leve, uma forma harmônica Que vai casando com tudo, com os adornos, com os vasos Que fazem tão parte da casa de todo mundo, da casa original Eu queria que também fosse aquele ambiente que a pessoa falasse Nossa, isso aqui está pronto para ser usado E instigar a pessoa ao toque, à leveza, ao descobrir os detalhes E essa foi a essência, com certeza, desse projeto E essa foi a essência, com certeza, desse projeto